Nosso convidado hoje é o diretor de infraestrutura e rede da Enel, José Luiz. No importante evento aqui na cidade de Porterão, muitas pessoas beneficiadas e a Enel sempre presente com a comunidade. Realmente é um dia muito importante para nós, dentro do nosso plano global, onde não é apenas a interação de redes, na verdade, é também trabalhar sobre a responsabilidade social, sobre levar dignidade para a população. E por isso estamos com o nosso plano de Enel por você. Hoje estamos com a nossa caravana, é a décima cidade que fazemos neste ano, a partir de uma parceria que fizemos com a CEAPA, com o estado de Goiás, com o governador Ronaldo Callado. Fizemos esta parceria desse plano rural, que além da caravana, nós estamos levando todo o que é o processo de manutenção para cada uma dessas cidades. No caso de Porterão, para que tenhamos uma ideia do que tem sido feito em Porterão. Ainda temos muito por melhorar, como falou o prefeito, mas estamos no caminho, fazendo os investimentos necessários e paralelamente estamos com o nosso programa de responsabilidade social. É uma empresa que se preocupa pelos goianos, que se preocupa por seu cliente. Como comentava no meu discurso, é uma empresa que não vejo simplesmente a instalar postes, a instalar redes, a instalar suas estações. É parte da nossa responsabilidade, mas a maior responsabilidade nossa é como nós levamos essa dignidade para a população, para a democratização do uso da energia, que é um dos nossos principais valores. E por isso, junto com o governo, temos o plano que a gente chamou de conexões rurais. Quando recebemos da Selg, tínhamos mais de 25 mil conexões rurais pendentes, e hoje já nós temos feito mais de 15 mil conexões rurais. E até 2022 vamos cerrar todas essas conexões rurais, e por isso temos ido nas comunidades Calunga, em Cavalcante, Vão do Moleque, São Domingo. Ainda tenho na minha cabeça quando alguém do Vão do Moleque me falou, eu tenho 75 anos, mas hoje eu acabei de nascer, porque pela primeira vez consegui ter acesso à energia elétrica. Então, para nós é muito importante isso. É mais do que simplesmente vir a instalar postos e vir a instalar redes. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo grande trabalho e dedicação. A Enel, notoriamente, tem feito um trabalho relevante, não só no fornecimento de energia elétrica, mas também no impacto social extremamente preocupante. Muito obrigado, e esse é o nosso trabalho, e esse é o nosso compromisso. Nós falamos que chegamos em 2017 com o compromisso de mudar a história de como se entrega energia elétrica a um Estado, e nós vamos conseguir isso. Muito obrigado.